Olá, meu nome é Patrícia Oliveira, sou ginecologista obstetra e hoje eu quero falar um pouquinho das mudanças que acontecem com você durante a gestação. Hoje nós vamos falar particularmente das mudanças que acontecem no primeiro trimestre. O primeiro trimestre é compreendido entre a concepção e o final das 12 semanas. Esse período é o período de organogênese, ou seja, vai se formar várias partes do embrião, os órgãos do embrião, também chamado de embriogênese. Então a gente começa a ter a formação desses pequenos órgãos rudimentares. Se o seu corpo notar que não tem alguma coisa que está errada, tem um risco de alguma malformação, ou uma cromossomopatia, ou alguma alteração, o corpo vai tentar eliminar o embrião. Por isso que a gente tem um percentual de mulheres que vão sangrar e vão perder a sua gestação no primeiro trimestre. É muito importante que se você teve algum sangramento, você observe o sangramento. O sangramento no primeiro trimestre, quando às vezes a gente nem teve a formação do embrião, só tem o saco gestacional, o embrião é muito pequeno, então a gente não tem muita coisa o que fazer, muito do que lançar mão, porque ele pode ser o seu corpo e dizendo que essa gestação não seria o ideal ela ir adiante. Quando a gestação está tudo bem, o que a gente pode ter de sintomas que são esperados? A gente pode ter náuseas e vômitos, a gente pode ter dor de cabeça, cólica, aumento da oleosidade da pele, dor nas mamas, aumento do volume das mamas, intestino mais preso, gases, mal-estar, sonolência e outras mulheres ficam mais despertas. Então a gente pode ter um monte de alterações físicas e também comportamentais. Algumas mulheres ficam muito irritadas, outras mulheres ficam bem calminhas. Às vezes a gente pega nojo de determinadas comidas que a gente amava, e uma das coisas que mais dá nojo, por exemplo, é a carne vermelha. E outras vezes a mulher nem nota, porque não tem sintoma nenhum. Então essa gama de sintomas, ela varia muito de mulher para mulher. E a gente não tem nenhuma garantia de que aquele sintoma vá piorar ou vá interferir na gravidez, porque geralmente faz parte da gestação e acontece por causa do aumento dos hormônios gestacionais. Se você está nessas duas primeiras semanas, ainda não fez a sua consulta pré-natal, fique calmo. A primeira consulta deve ser feita até o final da décima segunda semana. E esses sintomas são muito comuns. Tem uma crendice popular que diz que quanto mais sintomas, menos risco de perder. Isso tem um pouquinho de fundo de verdade, porque quanto mais sintomas, quer dizer que mais hormônios circulantes eu tenho, e realmente quanto mais hormônios circulantes eu tenho, menos risco de eu perder na gestação. Então fique tranquilo, use as medicações, se necessário, que foram prescritas pelo seu médico para cuidar desses sintomas. E espere, porque vai passar. Gostou desse vídeo? Compartilhe aí, deixe seu comentário aqui embaixo. Gostou desse vídeo? Tchau.